O que acontece? Esse valor normal aqui, ele serve para definir o que é positivo e o que é negativo. Ele falou lá, tudo que estiver para fora da lente, vai ser positivo. Tudo que estiver para dentro da lente, é negativo. Então, o que acontece? Quando você olhar esse valor de perinha, num problema, você vai ter que interpretar ele como sendo um valor negativo. Como se fosse, por exemplo, um menos de 4 cm. E aí, quando você subscrina a forma de magnitude, quando você enxerga esse menos perinha, você tem que enxergar que é como se tivesse um menos menos 4 cm sendo calculado. Entende? E aí, esse sinal vai ser mudado. Para você poder ter uma amplificação positiva. Entende? Por que eu quero uma amplificação positiva? Eu quero uma amplificação positiva porque a imagem que é formada, apesar de ela ser menor, ela permanece sendo direita. Ou seja, ela permanece, ela não é invertida, ela permanece se o homemzinho está em pé, a imagem do homem vai ser em pé. Isso é caracterizado pelo fato que o valor da magnificência é positivo. apesar de ser um valor, apesar de dar um valor quebrado, ele é positivo. Quando eu coloco n menor que 1, eu estou falando que n vai dar um valor tipo 0,25. Entende? Mas ele vai ser positivo, porque a imagem está em pé. Se a imagem desce invertida, esse valor de n seria um valor negativo. O negativo e o positivo está relacionado com isso. Se m for positivo, a imagem é direita. Se m for negativo, a imagem é invertida. Vamos chegar lá. Tem uma outra questão aqui que vai perguntar o seguinte. E se eu pegasse esse espelho e afastasse ele cada vez mais? Como é que essa imagem iria se comportar? Eu posso fazer a seguinte coisa. Eu pego a mesma coisa. Eu olho para a cabeça do objeto e aponto ele para o centro de curvatura. Eu sei que o prolongamento dele vai bater e voltar. Vai ser esse tipo de coisa que vai acontecer. Né? Se você reparar, quando eu afastei o espelho complexo, esse ângulo de curvatura aqui ele diminuiu. E o triângulo que delimitava o meu bonequinho ou uma imagem, diminuiu o tamanho. Se você reparar, quanto mais eu me afastar, menor vai ser esse tamanho aqui que eu vou poder desenhar uma imagem. Só que acontece uma coisa interessante. É... Que é dada pela seguinte forma. A fórmula dos espelhos esféricos é dada pela seguinte coisa. Que... 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual ao universo do fórmula. Essa fórmula vai ser uma fórmula que vai estar sendo repetida em todo tipo de situação. Eu não posso demonstrar essa fórmula porque... Primeiro que é uma demonstração complicada. É... Não teria tempo de dizer isso aqui agora. Mas é... É assim... Uma das coisas que quando eu vi, eu achei bonito. Basicamente, essa fórmula sai... Ela sai... Quando você calcula os tempos de provariação, os dois feixes de luz, um que segue num certo caminho e outro que segue num outro caminho, naturalmente, a diferença de tempo que existe entre esses dois feixes faz aparecer essa expressão. Ela aparece assim... Parece até mágica assim, mas ela sai... Do mesmo jeito que ela tá aqui, ela aparece no meio da ponta. E aí você é obrigado a entender que isso aqui é uma fórmula, uma lei geral. Por que que eu tô botando essa fórmula aqui? Que eu tô... O que que eu tô fazendo aqui com vocês? Eu tô afastando... Eu tô afastando... O meu... O meu... O meu espelho do boneco. Afastar o espelho do boneco, o que que é? Afastar o espelho do objeto, o que que é? É fazer o meu valor P, que é a distância dele, aumentar cada vez mais. Imagina que eu pudesse pegar esse valor P e tender ele ao infinito. Imagina isso. Ou seja, eu tô colocando... O meu espelho do boneco muito longe. Se você... Se você analisar isso, da forma, você vai ter esse... A seguinte ponto acontecendo. Você vai ter a seguinte ponto acontecendo. um sobre infinito, mais um sobre P' igual a um sobre F. Um sobre infinito, isso aqui é uma coisa muito pequena. Isso aqui vai pra zero. E aí você só sobra um sobre P' e um sobre F. Você chega que a posição da imagem tem que estar nessa outra posição especial, que é chamado foco. Tudo bem? Por definição, o foco, ele é construído da seguinte maneira. O foco, ele se encontra exatamente na metade. Se você tem um... Se você tem um espelho esférico, que é desenhado pelo raio R, o foco, ele se encontra exatamente na metade do raio. E o que ele tá dizendo, o que ele tá afirmando pra mim, é o seguinte. Se eu afasto esse espelho muito longe, a minha imagem, ela vai tender a estar exatamente aqui no foco. Entende? A minha imagem, ela se aproxima cada vez mais... Cada vez mais que eu me afasto, a minha imagem, ela se aproxima cada vez mais do foco. Eu vou desenhar isso agora. Se eu repetir... Se eu repetir aquele processo que eu fiz aqui em cima, eu vou ter a seguinte coisa. Cadê? Ah... Acho que dá pra fazer um jeito mais simples. Ele vem assim, bate assim. Tá. Ó, eu vou fazer assim agora. Qual a propriedade que tem no foco? Se você tiver um raio de luz luminoso, que vem na reta paralela, na reta paralela ao seu chão, a propriedade do foco, se eu desenhar muito errado, a propriedade que o foco tem é quem ele vai pegar. Todas as retas que tem paralelas, o prolongamento dele vai estar apontando exatamente na direção do foco. É algo chamado poder de convergência que o foco possui. Todas as retas paralelas, no caso aqui, quando eu estou trabalhando com um espelho convexo, eu tenho que trabalhar com os prolongamentos. E aí esses prolongamentos vão estar se apontando exatamente no foco. Se você prestar atenção, eu vou estar desenhando um bonequinho bem menor do que o que estava antes e cada vez mais próximo do foco. Entende? Bom, basicamente, o que eu estou fazendo é isso aqui. Quando eu trabalhei em uma plantona de ótica, a mesma coisa que eu já aprendi é isso. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas se você... A luz está mais aqui, né? Mas eu vou botar aqui. Se você quer enxergar o foco, você pode imaginar que a lâmpada é como se estivesse em uma distância infinita, porque seria uma distância muito grande em compreensão ao foco. E o que acontece, basicamente, é que quando eu consigo acertar o tamanho... Quando eu consigo acertar o tamanho do foco, o que eu tenho aqui é uma imagem quase perfeita da lâmpada. Ele está vendo mais ou menos. Está vendo que mais ou menos aqui, você enxerga mais ou menos em duas barrinhas de lâmpada? Está vendo? E esse aqui é o foco. Basicamente, o que acontece é que o foco é a chamada imagem infinita. Entende? Como que você enxergaria esse objeto se estivesse lá no infinito? Se esse objeto estivesse lá no infinito, você enxergaria a imagem dessa maneira que você viu. Mas eu ainda vou trabalhar um pouco mais, sabe que tem mais coisas para discutir sobre isso. Isso aqui só foi para dizer para vocês esse novo caminho de desenhar a imagem, que eu acho que foi mais complicado, que é o caminho do foco. Se você pegar uma reta paralela, converte para o foco. Entendeu? Aí, mais uma vez, na interseção dos formamentos, eu tenho a cabeça da minha lado. Está vendo? Então, deixa eu agora desenhar ao que vem nesse vídeo. aqui, ó. Pessoal, bem cuidado, né? Eu estou sem relógio? Eu estou sem relógio? Minha bici... Minha bici... Minha bici se eu não tiver a hora. Não deu a hora? Não, não. Não, não. Óbvio. Mas minha bici se eu não tiver a hora, estou sem relógio. Fala aí. Fala aí. Tem... Eu tenho... Eu não lembro agora. Tem um motivo por que eu comecei com o Espelho Converso. Porque agora eu vou começar com o Espelho Converso. Exatamente no único caso, que é diferente. E aí é uma maneira de você não esquecer. Eu acho que o Espelho Converso faz assim, né? Converso. Vou... basicamente uma frase. que a mesma frase. E aí é quem escreve todas as melhoras. E aí... pools m… two... pra país do... o cara O que que acontece, gente? É o seguinte, quando você estiver trabalhando no espelho tom, tem vários casos que acontecem no espelho tom. O caso que a gente sempre esquece é exatamente o caso que é mais fácil de lembrar porque você pode comparar com o espelho tom vex. O que acontece? Quando você trabalha com o espelho tom vex, o que você está percebendo?